Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada, pra quem acompanha o meu lago, eu hoje tirei todos os peixes do lago Na verdade eu doei, né? As tilápias pra um amigo meu ver ele, o irmão dele aqui E eu vou deixar vocês aí com o vídeo da extração dos peixes aí Eu gravei o que deu mais ou menos ali pela câmera, mas ficou bem engraçado E o Valfrido que é um cara, é, que já, macaco velho, né? Que a gente fala, né? Com tilápia, acabou cortando a mão lá Então quem cria tilápia em casa aí tem que ficar meio esperto, que a tilápia, ela realmente corta aquela nadadeira da parte de cima dela ali Ela é bem afiada Beleza? Eu não narrei muito o vídeo, não, na verdade eu não narrei nada do vídeo Eu só fui gravando os pedacinhos e vou colocar o vídeo inteiro aqui pra vocês, beleza? Então é nóis, falou! Tudo isso, oi? Treinar aqui, né? Hã? Você treina aqui, né? Treina aqui, pô Pegou um peixe só aqui até hoje E cortei ela pra dentro do lago aqui, né? Espantou os outros? Agora eu quero ver, hein, meu filho O Pedro é da selva um peixe Deve estar mais liso que bagulho ensabuado esse fundo aí E aí Vem cá, não é? Não é? É... Pai, mas você não vai dar, não é? O que é isso? Deve ser que você não vai dar? Não vai dar uma coisa bem. Você quer que eu deixe? Não vai dar uma coisa? Sim. Ah, vai ter uns cascudos grandes dentro, hein? Tem cascudo, né? Rapaz, deve estar do tamanho do seu pé, é o maior Olha o fundo como está sujo, velho É o de juros que é bom, né, cara? Ele dá uma bactéria boa disso, né? Mas dizem que está nesse nível aí, já não está mais dando, né? Ah, essa árvore aqui que lascou tudo Deixa eu ver a bombinha Ah, fica entrando, entupinhando Por isso que eu deixo com manta ali dentro, daí não entra Aí, ó Já começaram, cara Já caiu na rede sem querer lá, só deu Pode passar o forçador aqui, então Ó, pega a mão Tá tudo ali, ó 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 Vamos mexer aqui, daí a gente passa o passagual Passa o passagual ali Deixa a água aqui, né? Eles vão tudo ali no cantinho, aqui vendo? Eu vou, vou, por aqui Ah, ah É só as pequenininhas Você vai jogando lá dentro Pega a galera por baixo Olha aí, só vai soar É esse aí, gargão, hein? Essa? Uhum Maior que aquelas outras Ah, tá nadando Pulando por cima da água, filho As pequenininhas vão ser meio, até que fácil Porque são mais bobinhas, mas elas maiores não Os macacabeia aí É A gente lá porque tem três anos que tá aí, filho Então só aqui reproduzindo Ó Opa, ele vai levar choque, hein, viado Um abraço com banheiro na água Um abraço com banheiro na água Olha aí Parece que vira pra sair Tem um outro enganche Tem que pôr mais água nesse balde, hein? Hã? Tem que pôr mais água nesse balde Tem que pôr mais água nesse balde Eu vou levar ele lá Tem que pôr mais água? Vou levar lá Senão vai ficando muito Ele pula pra fora, hein? Tem que pôr mais Olha como vai hoje lá Não podia mandar ela Desce, coração Para, meuzinho Não pode ser o que ela dá Ah, é, sai do toro do dedo, filho Não tem medo, meu gente Não tem medo, velho Mas você não vai Não pode ser o que ela dá Não pode ser o que ela dá É, sai do toro do dedo, filho É, sai do toro do dedo, filho Ah, que minho, velho Olha lá, ó Ah, ah Isso é para ir pegando, peraí não Eita saiu fora do passaguá Agora que eu quero ver Vai pular tilapia dentro do tanho do balde direto, você vai ver Olha lá Estica ela Estica ela Estica ela Só fica um pequenininho Ficou um pequenininho Pega Não, estica ela Vamos esticar Você tem que esticar de lado assim Deixa o resto do outro Que daí deixa alto Fica aí, leva lá na ponta Peraí, fica aí Fica aí Ele vai voar por cima Aí, levou a frente Agora, agora deu bom Agora Tamanho Elas vão pular, é melhor vocês levarem na rede mesmo Agora aí, pegou uma Antiga aí Na posse Olha a tigueira aí Colossal Tamanho dessa aí, cara Olha aí Uma gigante aqui, ó Colossal, hein? Essa é grande, né? É Mais fácil Ô, Nelson Diz que eu falo, você vai só fazer devagar Você não acredita aí? Dois É 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